E aí, o bagulho tá lotado, tá aquele clima sinistro, certo aí? Vocês que tão aqui no nosso front aqui, ó Vocês são responsáveis pela maior vibe do mundo Porque vocês tão perto do palco, certo? Então olha o botão geral, passa a vibe, vai Vem com o nome, bora acordar, cara Se você não ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita, hippie, hippie Vocês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita, hippie, hippie Então eu começo o que eu gosto de começo É uma oportunidade pra voar ou ter tropeço Mas se eu tropeçar eu boto o pão na minha mesa E se hoje eu tropeçar vai ser chutando a tua cabeça Eu vim no estilo sanguinário Para batalhar com o cara ex-telionatário Eu vou ser milionário Mas eu falo de sonho Falando em tamanho de sonho Veja, eu sou medonho Medonho mesmo, deu pra perceber Nunca vi um cara mais estranho que você Por isso, sua derrota já tá no oráculo Até meu crânio no chão vai ser o seu obstáculo É, porque assim você vai tropeçar Você falou que muito alto Hoje você vai voar Você vai voar alto Máximo respeito Igual a pomba branca vai tomar doite no peito Sentindo no peito, aliado Eu sou feio, Dani, se eu sou casado Eu sou feio e sou esquisito É claro, você já viu pesadelo bonito Eu já vi, nunca vi você mandando uma rima de MC Você é casado, mas isso não te deixa triste Até cresceu sua fé, você viu que milagre existe E Deus comanda Deus, obrigado por me mandar Amanda Deus existe, tudo bem Às vezes eu desacredito Porque eu olho pra você Não vai ficar com ninguém A Amanda, ela chegou pra te abençoar Eu espero que no casamento você sempre esteja lá O Deus mandou a Amanda pra tu E a mandou a J, a manda C, toma no cu E uma avançaladora Vai tomar no cu Que rima inovadora Esse é o a J que fica com o copão Uns com o copão E eu com o corpão Você tá com o corpão Mas é o Bob que tá do lado do vacilão Quer reclamar do meu copinho Mas não fala nada de Deus Transformar água em vinho No longo do silêncio escutei meus pensamentos Eles gritam, atordou a minha mente a todo momento Só que quando eu penso eu reflito em várias pessoas Meu pensamento grita que cê não tem rima boa Nossa, e essa rima é boa pra caralho Ó o exemplo aqui do meu adversário Você falou que fica refletindo, dá dó Reflete nessa casa, volta aí Faz melhor Nossa, que melhor Rima boa é a dele Gritar na minha orelha Faz melhor Sua avó Cê tá estralado Cê tá louco de pó Eu não tô não Esse cara dá mole na sua emissão Olha essa improvisação Você não é bom MC É macaco de imitação Ih, cês tão notando? Eu zoei o cara, ele ficou ofendido E começou rebolando É Você é real periferia Só que cê reprovou Não soube rebolar pros cria Demorou Eu rebolei Ele gaguejou Deu pra perceber porque ele que é namorado Tá reparando demais No final saiu engasgado Isso Cê tá perdendo a linha Desce no copão já que não tem garrafinha Tá tranquilo deixa eu te dizer Você não tem rima Eu faço por você Eu faço por você É esses MCs novos que tem na batida Para de rimar quando acerta uma rima Os caras estão na discussão Vai rima É você É você É você Tira a mão de mim Rima nessa Costa assim Você viu rima cara Não quero pô Muito obrigado Certo Cês são foda Aí jurados 3, 2, 1 3 votos AJ para a próxima fase Isso é batalha da aldeia Vai morrer ou vai matar Grita BDA BDA Isso é batalha da aldeia Vai matar ou vai morrer O que vocês querem ver Sander Vem 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 E mata ele caral Isso é aldeia caral Isso é aldeia caral Pum 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 Começa a rima Eu não sou bom na gastação Só que eu acho que tudo tem um porquê E uma razão Porque vocês prestam atenção Nas rimas do bigão Vocês gritam pra minhas rimas E você é só uma distração É isso que cê é Não que não seja engraçado Mas esse flow forçado Já tá ultrapassado Porque esse cara aqui não é da rua O Silvio Santos já morreu Mas o Ivo Holanda continua É Às vezes eles falam aqui Minha gastação Se pá aqui no palco É um pouco bem sem noção Só que você não entende Por isso cê pega a pilha Pra você é distração Pra mim chamo de armadilha Enquanto você está aqui distraído Você presta atenção E na nuca ser atingido Então você respeita Que quem tá é nóis Aprende que às vezes Minha piada é minha voz Sua voz Você me atingiu Se restringiu Só que de sangue Esse corpo não tingiu Fala de armadilha Vai morrer porque é meu fã Quer pôr armadilha Contra o soldado do Vietnã? Você é soldado do Vietnã? Aqui cê impera Sou soldado de Itaquera Eu já cresci nessa guerra Então você aprende Que nóis já é favela Que é guerra maior Do que entre becos e vielas Suave Entre becos e vielas Rimas em 3 2 1 Guerra maior entre becos e vielas Mais fácil rima Para que a paz more nelas Até porque não é só você Quer dar quebrada rapá O mundo é diferente Do tiroteio pra cá Do tiroteio pra cá Só que aqui você não aguenta Do tiroteio pra lá O menor de ponto 50 Ele até queria escutar O som do Tupac Mas tava na esquina Com a bolsa Vendendo crack Vendendo crack E pedindo paz Não escutou o Tupac Mas ouviu racionais Por isso que eu faço Essas rimas Eu faço esse verso Pros menores ouvir rima E larga a cocaína Larga a cocaína Só que ainda tem o pó Ainda tem o K9 Ainda tem o loló Ainda tem a bebida Ainda tem os seus vícios Aprende que o pó Pro fim é só o início Pro menos Vem, 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 vem! Vai acion, e é trágico, pro Kank do Sioroma, vai matar, vai morrer, vai morrer ou vai matar 1, 2, 3, trágico, pro Kank do Sioroma, vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Peço que você aprenda, você é uma oferença pra se tornar lenda Só que você pede que hoje a minha rima na sua mente surpreenda Você é uma oferenda, só que vai cair do precipício Te matar na batalha da aldeia, hoje é meu melhor sacrifício Hoje é seu melhor sacrifício, como eu disse eu sou santificado Tá difícil viver nesse mundo, eles acham que o bode é o diabo O diabo é o engravatado, e por isso isso faz sentido Eu prefiro um negro do diabo, do que ser um santo embranquecido Eu prefiro que nenhum dois lados se ache melhor do que um ser humano Eu prefiro que os dois lados saibam que são pecadores Na terra eles tão errando Tem pessoa que diz que é o diabo, tem pessoa que diz que é ateu Tem pessoa que diz que é o santo, é o capeta, cê viu lá no João de Deus É por isso que eu não tenho o nome de Deus, por isso que eles me chamam do diabo Por isso que quando eles veem o bode, até minha coroa fica assustado Até ofuscado, mas não adianta, porque eu sei que é mosquito e que é zika Não adianta se fingir de santo, sendo que no dia do arrebatamento cê fica Se eu ficar, é porque eu tenho meus pecados e eles eu vou concluir Como ser humano, esse é meu mandamento e os meus caminhos eu vou progredir Cê falou que não é o diabo, só que nessa tese eu persisto Aí pode, hoje cê se pode, cê vai conhecer logo o anticristo Então ele é o diabo, e fala que é anticristo Ele achou que eu fiquei assustado, cê é fake comédia, cê é o Henrique Cristo Tá ligado? Que agora nessa plateia eu vou deixar o alerta Ele tá se fingindo de santo, no fim dos fãs dos teus falsos profetas Tenho falsos profetas, só que aqui você não ganharás Eu sou anticristo, você perdeu pra mim, pois na batalha não decorarás E você sabe, hoje você aqui perde pro ajota do copão Capítulo 4, versículo 3, décimo mandamento Não manda rima contra o bigão Não manda rima contra o bigão, mas que contradição Ele é o pancaminoso, agora ela é o santo Cê repara a situação É por isso que eu digo a batalha Eu me sinto até um arcanjo Décimo segundo mandamento Com as rimas do oitavo anjo Acabou o round, bate palma, pô Valeu, valeu Sem gracinha Valendo vaga pra semifinal Jurados, em 3, 2, 1 Temos... Vai, Jota, na semifinal Vem, 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 vem E puto nunca vai, tem fit no funk Ah, mata esse cara do letrói Puto nunca vai, tem fit com o bob Ah, mata esse cara do letrói E vem Oh, 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 oh Caralho Mata ele, caralho Isso aqui é caralho Isso aqui é caralho Oh, 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 letra Minha rima caminha Vou contra o A-Jota que vai perder a linha Ele tá até com a rima meio nervosinha Percebeu que ele trocou o copão pela aguinha Mano, na moral, ele tem uma mágoa bem Trocou pelo copão, vai virar o Aquaman Mas só se for que esse cara não detalha O MC H2O, fala água na batalha Meu parceiro, você não tem o que dizer Então vai comprar um copão lá pra você Fica olhando aqui, vendo se eu tô louco Fica ligurando, visando o copo dos outros Você tá ligado que se apanha na bet É água e é álcool, porque eu sou total flex É Assim que funciona Você acha que pra fazer essas rimas vai ser diploma? Ele é total flex, mas não tem habilidade Eu encaixando no Detroit, total flexibilidade Tá ligado, eu faço flow Isso aqui é triplidade Black triplicou rimas com a capacidade Flexibilidade tá dizendo esse mano Que eu saiba, o ioga é outro baiano Caralho, essa foi muito boa Referência foda de Pilates Você tá à toa Tomou rima no queixo E você é outro paulista que fala mal de fora do eixo Pegou essa visão, eu tô na pista O ioga é outro baiano Eu matei mais um paulista Oxe, rapaziada, cês tão mil grau Em algum momento vocês viram eu falando mal Acho que pelas palavras você foi atingido Calma, tesourinho, ô pequeno perseguido Calma, tesourinho, ô pequeno perseguido Ele tá no caminho, só que ele tá perdido E mano, agora eu simplifico Com seu for mais quadrado que a bola quadrada do Kiko É, agora você fica triste Sua rima é igual o pai do Kiko Não existe Errou nunca vi Hoje você tomou uma surra, entende qual é? Pergunta se alguém te dá uma xícara de café E quem quer terceiro rock muito louco? Eu não deixava, eu não deixava Essa é a história de um ano que deixava Eu não deixava, eu não deixava Mano, eu represento, rimando, não me ausento Aqui eu tenho talento e meu véio ser mais pesado Daqui representa, aqui você tá lento E infelizmente o seu final aqui é lamentável Tá ligado que ele falou do axé? Eu tô de pé, você tá deitado Sem postura, você é tipo axé Tem cultura, mas morreu no passado Morreu no passado? Acho que nada Você tá desmerecendo a cultura da sua própria quebrada Eu sei que a Bahia tem cultura e é mil grau Você que tá se resumindo a axé e carnaval Não, eu rimo com liricismo Uma coisa é axé, outra coisa é achismo Axé virou forró e depois pagode num free Até axé virou forró e você não virou MC É porque você nem é moleque Eu não virei forró porque eu virei o rap Você apanha pra mim porque eu não dou boi Aprende MC, não se vira Aprende, nós sempre foi Na moral a rima cai Diz que ele sempre foi Mas rima mal sempre vai O black rima direito É máximo respeito MC tu sempre foi Pretérito imperfeito Pretérito imperfeito Esse é seu motivo Só que ser favelado é meu maior adjetivo E acho que hoje na batalha eu tá vivo É que eu faço rap Esse é meu substantivo Ele é vogal Ele é substantivo Só se for consoante pra eu ser adjetivo Uns que não manda bem Outros que não manda mal Nem sempre o subjetivo vai ser substancial O substancial, isso é pouca importância Porque na minha cabeça tem várias substâncias Aprende, black, você é o Zé Povinho Você vai virar fumaça igualzinho Meu perdinho Cadê o isqueiro? Aí A Luiz Verde é sacanagem Não, aí Palmas aí, certo? Aí é o Luiz Verde, é o Luiz Verde O cara, como chama o cara da Luiz, mano? Sabe o nome técnico? O cara da Luiz, aí É o bondinho da Luiz Palmas aí do cara da Luiz É o brabo A Luiz Verde, é o bondinho da Luiz